Só gosto de forró movimentado Só gosto de forró movimentado Sem ninguém ficar parado Onde não tem confusão Quando o cavaleiro respeita a cavaleira E mostra de primeira que é o cidadão Daí então só se vê o remelexo Acorrendo o cast e boliço no salão Aí sim, aí começa o boli, boli Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê Acabou com o boli, todo o cabra Todo o gole é o dono do salão Aí sim, aí começa o boli, boli Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê Acabou com o boli, todo o cabra Todo o gole é o dono do salão Só gosto de forró movimentado Sem ninguém ficar parado Onde não tem confusão Quando o cavaleiro respeita a cavaleira E mostra de primeira que é o cidadão Daí então só se vê o remelexo Acorrendo o cast e boliço no salão Aí sim, aí começa o boli, boli Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê Acabou com o boli, todo o cabra Todo o gole é o dono do salão Aí sim, aí começa o boli, boli Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê Acabou com o boli, todo o cabra Todo o gole é o dono do salão Só gosto de forró movimentado Sem ninguém ficar parado Onde não tem confusão Quando o cavaleiro respeita a cavaleira E mostra de primeira que é o cidadão Daí então só se vê o remelexo Acorrendo o cast e boliço no salão Aí sim, aí começa o boli, boli Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê Acabou com o boli, todo o cabra Todo o gole é o dono do salão Aí sim, aí começa o boli, boli Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê Acabou com o boli, todo o cabra Todo o gole é o dono do salão Só gosto de forró movimentado Sem ninguém ficar parado, onde não tem confusão Quando o cavaleiro respeita a cavaleira E mostra de primeira que é o cidadão Daí então só se vê o femeleço Acorre no queixo e boliço no salão Aí sim, aí começa o boli-bol Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê, acabou por moto Todo cabra toma um gole ao dono do salão Aí sim, aí começa o boli-bol Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê, acabou por moto Todo cabra toma um gole ao dono do salão Aí sim, aí começa o boli-bol Aí sim, aí começa o coerão Aí sim, não se vê, acabou por moto Todo cabra toma um gole ao dono do salão